A última vez que eu vou modelar a barba antes de fazer, a próxima vez vai ser só as navalhadas. É, barbona, quanta lição você me deu, quantas coisas aprendi com você, hein? Quantas histórias não vivemos juntos, seis anos de história, hein? Seis anos de aprendizado, seis anos de autoestima lá em cima. Pois é, quantas coisas, né? Quantas besteiras a gente já não ouviu desse bando de preconceituoso, cara pelada. Mas é isso, né? Se no propósito eu não fosse tão forte, eu acho que eu não iria fazer não, viu? Porque tirar uma barba dessa de seis anos dói no coração, viu? Te amo, barba. Obrigado, meus ancestrais, por terem me deixado como herança essa barba roiva lindona. Prometo deixar crescer mais forte, mais viva e mais foda do que nunca. Tamo junto, barbão. Obrigado. É nóis.